DAKSHA STIRTARTA SHASTARTE DAKSHA STIRTARTA SHASTARTE RUSHTA KARMA SHUTHIR BISHAK Para um médico, um vaide, um terapeuta ayurveda O Ashtanga Hidaya comenta quatro aspectos importantes Para você ser um bom praticante de ayurveda Isso tem os meus vídeos lá do Ashtanga Hidaya Mas a gente quer chegar ao ponto de que Lê Sanhita ou seguir o que fulano disse, etc e tal Mesmo que sejam bastante large da vida Pode ser arriscado É muito importante Que a pessoa que pratica ayurveda entenda Que ler textos clássicos de ayurveda No início vai mais te atrapalhar do que te ajudar Eu não estou te dizendo que é proibido Você pegar o tcharak lá pra levar uma surra É divertido Tipo, nossa Principalmente se você nunca teve contato com aquilo Aquelas cobrinhas do Devanagre, etc e tal Eu me lembro que eu estava lendo tcharak lá na base do cabeção e tal Chegou uma hora que eu falei, ok, derrota Pula Então, antes de ler os textos clássicos Isso é muito importante Pelo menos no ayurveda, no Jyotsha, isso não necessariamente No ayurveda, nenhum texto clássico Seja o tcharak, seja o sushruta, seja o valibhata Ou as tangaridai Ele é entendido a partir do texto clássico Todos eles São lidos a partir dos comentaristas Isso significa Que para os próprios indianos Não é fácil entender o que está escrito nesses textos Porque esses textos, eles não são feitos para serem lidos Eles são feitos para serem escutados Qual a diferença? Quando você está escutando um livro, tem alguém falando Esse alguém É um professor falando sobre aquilo Então, você lê o as tangaridaiya e etc Pode ser uma coisa que você vai estar tentando entender Um monte de coisa que você não tem ainda instrução de como Decodificar aquilo Existe toda uma prática do ayurveda que se chama tantrayukti Que é você aprender as lógicas que você precisa saber Para ler um livro desses Vamos usar a palavra adequada Para decodificar Aquele livro que está Criptografado Ok? Então Um dos atributos do O primeiro atributo que tem lá no esloka É dakksha Dakksha é habilidoso A pessoa que pratica ayurveda Ela deve ter habilidade para lidar com o contexto que ela vive Com as condições que ela vive Com o cenário cultural que ela vive Ela tem que saber lidar Ok? Porque o ayurveda Ele nunca foi Uma medicina sem contestação Contestação? É Ela sempre foi contestada de diferentes formas E o ayurveda sempre precisou ser capaz de se defender diante das contestações que eram colocadas Era daqui até benéfico Ser contestado não é ruim A outra é Siddhartha 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 Ter uma vivência prática sobre aquilo Falar A minha interpretação A minha realidade E principalmente a minha experiência sobre isso Significa aquilo Porque você sempre vai estar pegando um texto Que é codificado para ser decifrado A mesma coisa com os vedas Ok? Então a gente tem uma linguagem na nossa cabeça Muito mercuriano De texto textbook O que é um livro manual? Manual Ele propõe você Não sabe nada sobre aquele assunto Certo? Você pega a primeira linha Tudo que vai vir depois daquela segunda linha Da primeira linha Está de alguma forma explicado anteriormente Você parte de um princípio de que a pessoa meio que não sabe nada Se é um livro básico Por exemplo Se você vai pegar um livro básico de administração A primeira linha vai ser O que é administração E aí você vai falar Etc O que é administração E depois disso Você vai elaborar em cima de alguma coisa Que foi construída como fundação Daquele processo Ok? Mas A ideia principal É que esse tipo de conhecimento Esse tipo de transmissão Não é como que é feito No geral Pela cultura védica A cultura védica Ela muitas vezes Começa o capítulo Assim No capítulo 5 Começa o livro Por exemplo Um livro de Diotes O Brihato Parashara Ele fala Aqui eu espero que vocês saibam No capítulo 5 Já que você já sabe O que passou E aí ele continua O tempo Então é como se A maior parte desses textos Eles estivessem dialogando Com outros textos E eles não fossem Talvez o Ashtangri Daya Na tradição da Ayurveda Seja o único Que tente De alguma forma Ser um manual Mas a maior parte Desses Sanhitas Não são para serem lidos Como uma coisa Para você partir O seu conhecimento Dali E sim para você Apurar Elaborar Polir O seu conhecimento A partir daquilo Ok? É que nem quando você chega Numa faculdade Você está fazendo lá O mestrado E doutorado Você pega uma tese De doutorado Sobre aquele assunto Mas você já estudou Muito daquele assunto Para poder conseguir Ler aquela tese Senão aquela tese Não vai significar Xongas para você É um conhecimento Muito específico Muito Já dentro de um jargão Que você não está acostumado Ok? Então anota aí Sanhita E etc No Ayurveda É tese de doutorado Para você começar A aprender um assunto Você não começa A aprender ele Por uma tese de doutorado Você começa a aprender Sobre Manual básico Qual é o problema? É que a gente Só tem manuais básicos De Ayurveda Muito disponíveis No ocidente Porque na Índia Essa tradição De manual básico Não faz parte Da cultura deles O que faz parte É a relação Guru-shisha Onde a base É transmitida pelo guru E não pelo livro Então isso já cria Um problema Metodológico Muito grande Para ir no Diot Isso é mais problemático Ainda Quando a pessoa fala Ah, porque está escrito No parássaro Ah, porque está escrito Não sei onde E daí? O que está escrito Não é lá? Quem disse que você tem Capacidade interpretativa? Quem disse que você tem Capacidade linguística? Quem disse que você tem Capacidade cultural? Para enxergar o que está escrito ali A ideia é que Ah, uma parte Do que está escrito Nesses textos E não é Eles são atemporais Eles são princípios fundamentais Outras partes não Outras partes são circunstanciais Outras partes são Relacionadas ao contexto Do que está acontecendo Então, por exemplo Tem várias partes lá no Ayurveda Que a gente vai chegar daqui a pouco Que ele fala lá Na parte do Ritutshara Que é para você estar Abraçado com uma mulher De coxas voluptosas Quando você for dormir Ahm Tem um contexto aquilo Mas Tom Eridai Ele não estava sendo escrito Para um rei Para ele saber Como se manter saudável E como ele Gerar descendentes saudáveis Ele não estava escrito Para uma pessoa de classe média E muito menos Ele não estava escrito Para uma pessoa De baixos Digamos assim Capacidade econômica Nas condições De um bom paciente De um bom Rogue De uma pessoa Que tem boa capacidade De segurar A primeira coisa Que ele fala é Ter recursos monetários Ter recursos financeiros Suficientes Para bancar o tratamento Está escrito lá Então assim Não estou te dizendo Que o Ayurveda É por definição Elitista Mas quando você Pega o Ashtangra E daí para ler A primeira coisa Que você tem que saber É em que contexto Isso foi escrito Por quem isso foi escrito Para quem isso foi escrito A mesma coisa Para o Ashtangra Sangraha Para o Charak Sanhita Para o Sushruta Sanhita Para o Bela Sanhita Para o que seja Sanhita Ok Então Isso vai criando Alguns problemas Como a gente estava Conversando do rito Lá da Índia Etc Que a pessoa fala Ah mas no outono Agrava o pita E etc Isso na Índia Naquele tempo Aí tem todos Os outros problemas Que de Nakshatra E de que começa No mês tal E etc E muita atenção Existe um risco grave Dentro da tradição indiana De só do tipo Que é Porque está em cima Do altar Não toca Não fala Que tem qualquer erro Lá Mesmo que o rei Esteja nu na sala Todo mundo finge Que ele está vestido Então Isso faz parte De qualquer cultura Em qualquer lugar Do espaço e tempo Mas a gente Está estudando Uma ciência aqui Que a princípio É para ser Uma ciência praticável Ela tem que dar Resultado prático Ela não é só Uma filosofia Então É importante Tomar um certo cuidado Com uma certa Hipervalorização Dos textos clássicos No sentido de falar Ah, mas está no Astangra Hidai O Astangra Hidai Não pode estar errado Quem te disse Quem te disse Que o que foi escrito Naquele tempo Necessariamente Tudo aquilo é princípio A cultura védica A cultura védica Tem dois contextos Importantes Smriti E Shruti O que Numa linguagem Mais em português Poderia ser Princípios fundamentais E princípios contextuais O judaísmo Isso também tem Etc E tal Então existem Alguns pontos Que são centrais E que eles Dificilmente mudam Quando o tempo passa E existem outros pontos Que são periféricos Que são contextuais Que quando o tempo muda Aquilo precisa ser atualizado O próprio Astangra Hidai O próprio Vagbata Fala Eu estou pegando Todo o oceano do Ayurveda E batendo ele De uma forma condensada Para as pessoas Um pouco menos inteligentes Ou seja Mas isso já é uma outra questão Mas o ponto é Ele naquele momento Estava fazendo um update Do Ayurveda Que tem até ali E esses updates É assim O que que desse Ayurveda Que está aqui Boiando ao redor O que que é princípio O que que está Digamos assim Desfuncional Porque o contexto Mudou E como aquela coisa Era contextual E aquilo não mudou Aquilo já não funciona mais Então por exemplo Dentro desse contexto Um monte de coisa Que a gente tem Da descrição Das ervilhas E do arroz E do não sei o que Lá da Índia Se você pega aquilo Aquilo Ah você tem que ficar importando Aquilo para o Brasil Não O Ayurveda como princípio Ele diz que o plano É fundamental E você tem que se alimentar Do que é disponível Aí tem a questão Do gui Verdadeiro E do não sei o que E etc e tal A questão fundamental é A Ayurveda Se alimenta de prana Então você precisa ver Como é que o prana Está funcionando Em 2018 Em 2030 Talvez não seja a mesma coisa Há dois mil anos atrás Talvez não seja Não tem O aspecto do tempo E o aspecto da localidade E é só nisso Que você consegue pegar E fazer um Ayurveda Autêntico Para o tempo e espaço Que você vive E não para um Ayurveda Que é autêntico Há dois mil Três mil anos atrás E que hoje em dia Já fica meio que Defasado Contextualmente A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.